Nossa, tá quente. Tá quente, cuidado. Nossa, tá quente mesmo, gente. Viu? E tá gostoso? Tá gostoso. Encorpado, né? Acabou de fazer. Ficou forte, não ficou? Não, achei que tá legal. Tá assim, mais ou menos como eu gosto. Não gosto muito doceiro, ele não tá. Tá no ponto. Tá no ponto. Pode casar. Pode casar. Ah, não. Bom, vamos pro caos hoje. Rolando o Bodrim. Rolando aqui na tela. Rolando o Bodrim, rolando na tela, como eu tô dizendo pra você. E esse caos da semana, você, eu não sei se você conheceu, de repente você conheceu, e eu não sei, em Sossimbra, só tem o barbeiro, não é isso? Uhum. E esse barbeiro lá de Sossimbra, bem cabocão e tal, o seu Cunegundes. 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 Mas nome complicado, né? Cunegundes. Sabia, né? É, ele foi apelidado, né? É, o seu Cuné. Então, olha, o seu Cuné era fantástico. E um dia, ele tava fazendo a barba, demorou. Eu tô rindo porque essa é fera, ó. Ele tava fazendo a barba de um homem que tinha muita espinha no rosto, sabe? Espinha? Muita espinha, espinha. Bastante espinha no rosto. E aí ele usava a lavaria pra lá, a lavaria pra cá, passava a lavaria no rosto do cliente. Aí saía, que sabe, muito sangue demorou. É, porque cortava, sabe? Cortava. Só que tinha um outro cliente aguardando pra ser atendido. Tava lá no cantinho só de olho. Viu aquele sangue todo, ficou de olho pra ver se o Cuné ia esterilizar a lavaria pra usar nele, que seria o próximo. Ele ficou de olho, falou, quero ver o que ele vai fazer, né? Quando terminar, o Cuné barbeiro terminou a barba do homem, que tinha espinha, passou talco na cara do cliente, pá, pá, bastante talco. O cliente foi embora, satisfeito, tudo cheiroso, tudo cheiroso. Saiu pra Sossíba nas ruas lá, tudo cheiroso. Aí o Cuné chamou o outro, falou, moço, pode sentar aí que agora é o senhor. Botou lá e o cara de olho na lavaria. O Cuné foi lá e ensabuou a cara do homem, pá, 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 passou aquele negócio todo, né? Você sabe, passou muito, ficou espuma toda assim. Começou a conversar e o Cuné tinha uma tábua onde ele amolava a navalha, demorou? Ele pegou a tábua e começou a bater a navalha. Pá, puf, pá, puf, tomou assim. Como? Violentamente, batendo, pá, puf, assim. Mas, sabe? Forte. Forte, 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 assim. Quando terminou de amolar a navalha, ele já ia usar no rosto do homem sem esterilizar. Ah, o cliente ficou bravo, hein? O homem ficou bravo. Pô, aí não, senhor. O senhor não trabalha bem, não. Eu acabei de ver o senhor usar essa mesma navalha no rosto do outro cliente Isso aí tá cheio de germe. Rapaz, o Cuné. Bravo, demorou. Olhou pro cliente, olhou pra navalha, olhou pro cliente, olhou pra navalha de novo e disse Germe? Germe? Eles morrem tudo quando eu bato a tábua na cabeça dele. Olha só. Matava na cacetada. Ah, eu acho que tem que dançar, viu? Isso foi lá em Socimbra, essa história, que é uma história... Não lembra dessa história, não. Não lembra, não? Aconteceu lá em Socimbra, essa história. É mesmo, né? Ele tá lá ainda, o senhor Cuné não tá mais, né? O Vart, o Hernandes, eu acho que você dançaria se fosse uma piada. O que você acha? Você não gostou do caos, o Flávio? Gente... Voz do além do aquém, me socorre aí. Olha, o Pujar tem uma decisão sobre o caos. O que decisão é essa? O caos é muito bom, com o Rolando Boldrin. É, com o Hernandes, né? Nem o seu Cuné gostou. Mas isso, você pode ter certeza, é uma verdade que a gente faz todas as sextas-feiras aqui, principalmente ao maior contador de caos do Brasil, que é o nosso Rolando Boldrin, de quem eu sou fã, fantástico esse cara.